Eita, que alegria é essa? Eita, Nordeste Bonito Uma coisa boa dessa Um Nordeste Bonito desse dá até Pra gente cantar uma música de Luiz Gonzaga Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Oh, que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão No meu roçado eu trabalhava todo dia Mas no meu rancho tinha tudo o que queria Lá se tocava casa e noite toda noite inteira E tão me chato a noite inteira Um chato é bom de se dançar E as morenas tudo do dia sem parar Bom dia, seu mané! Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Oh, seu Sérgio! Bom dia, seu Sérgio! Quando você chegar no canto Que tiver um homem cantando e trabalhando Não empalhe não! Porque trabalhar já é Uma coisa pesada E cantar tudo ao mesmo tempo E você ainda vem me empalhar Mas bom dia, seu Sérgio! Bom dia! Bom dia, seu mané! Você tava cantando, seu mané? Não, tava descantando Tava descantando Uma reta do meio pra eu trabalhar Seu mané! Seu mané! Ah, mas você tá limpando É o mato, é? É o mato! Não, eu tô arrancando o feijão Deixando no mato Que eu agora virei boi Vou comer mato agora Meu Deus do céu! Seu mané! E pra que, seu mané? Que você quer essa outra inchada? É, é pra quando essa daqui cansar Essa daí tá descansada Ó, já vou pegar ela É, perdi-se Esse homem não sabe responder A ninguém É da do meio, seu Sérgio! Ó, cabitipaco! Ave Maria! Ó, eu só queria que esse cabra Não soubesse onde era o meu roçado Porque toda a vida que eu tô no roçado Ele vem Opa, seu mané! Ô, seu Sérgio! Você já voltou de novo, seu Sérgio! Não me vá-se embora, você! Não tem o que fazer, não? Não tem, não? Ô, seu mané! Você tá, seu mané, limpando-se sozinho, é? Não, tô mais dez pessoas! Tô mais dez pessoas! Você é da do meio, seu Sérgio! É da do meio! Que do jeito que eu, seu mané, tô aqui suado Você não brinque, não! Você, ói, perto de quem come Longe de quem trabalha, viu, seu Sérgio? Seu mané! Aqui, seu mané, é feijão e mil, é? É não, é mamona! É mamona, não é amendoim, é cacau! É cacau da Bahia! É, não é feijão e mil, não! Ah, seu mané, você limpa, seu mané! É com as duas mãos, né? É com o pescoço, é com os dois pés, né? Pegando a inchada com as mãos, não! Entra lá! Ai, pra lá, que santa pergunta besta! Seu mané, a terra tá molhada, seu mané! Tá, não, tá seca, não tá vendo, não é? Tá seca! Deixa de pergunta besta, seu Sérgio! Azul que não dá pra lá! Esse velho, esse homem não sabe responder a ninguém! Nem sei, e nem quero aprender! Pergunta besta com seu mané, não dá certo, não! Entra lá! É melhor tá mais o bode, que o bode berra, mas o bode não sabe nada de quem tá mais um nojento desse! Ainda bem que aquele cachorro foi-se embora, senão eu, seu mané, não ia nem trabalhar com ele fazendo pergunta besta! O bode, meu bode, meu bode, Juvenal, 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 tá pedindo socorro, vou lá! Meu bode, Juvenal, Juvenal, menino, chegue menino, você tá enlinhado, menino! Pera aí, Juju, eu vou amarrar você pertinho de Deus ali, viu? Você não passa sem eu mesmo! Seu mané, esse daí é o bode, Juvenal, é? É não, não é o bode, Juvenal, não! Não é o bode, Juvenal, não! É um mocó, é um mocó! É um rato, não é um bode, não! Seu mané, parece que ele tava berrando, hein? Tava não, ele tava cantando! Tava cantando, não é berrando, não! Barra aí, seu mané! Barra aí! Ô, seu Sérgio! Oi! Me deixe quieto, seu Sérgio, você acha pouco o que esse bode me dá tabai, todo enlinhado no mar, querendo comer as lavouras, e você ainda vem me azuquinar de novo? O que é agora? O que é que você quer? Seu mané, esse bode, seu mané, come feijão novo? Não, ele come queijo, carne assada, arroz de leite, ele só come isso, não come mato não, ele come bife assado! Seu mané, e esses dois chips, seu mané, que ele tem na cabeça, quem é? É seu! É o seu chip! É seu, viu? Viu? Tá aí, o que é que você quer, o que é que você tem muito? Ai, pra lá! Me deixe quieto, seu Sérgio, por favor, seu Sérgio, vá-se embora! Se você vinha de novo, não dá certo, não! Só responde mal, ou vem, ou vem, ou vem ruim, viu? Tomara que aquele cachorro já tenha ido-se embora! Eu não aguento mais pergunta besta, não! O que foi, seu Sérgio? O que foi? Você de novo, seu Sérgio? Você não tem o que fazer, não! Não, por caridade, não vá tomar conta da sua mulher em casa, homem! Vai criar, vai criar o momento de formiga! Seu mané, eu queria fazer mais uma perguntinha a você! Eu faço! Posso perguntar! Eu, seu mané, tô pronto pra responder! Mas é pergunta! Pergunta besta! Você vai lá pro Pernambuco! Que lá você encontra o velho Tiringa lá, ele arrocha você na faca lá, viu? E eu arrocho ele no murro! Seu mané! Essa terra, seu mané, é velha ou é nova? Aonde você já viu terra nova, seu Sérgio? É, é nova! Essa terra, fizeram ela ontem! É! A terra, Deus fez tudo num dia só! Foi sete horas pra Deus fazer a terra todinha! Aí, desde quando existe mundo que tem terra? Porque se eu me perguntar se essa terra é nova! Eu não vá-se embora pra lá! Não disse a você já que eu não respondo a pergunta besta mais! Seu mané, você, seu mané, ainda tá aqui no roçado, seu mané? Tô não, eu tô em Sousa, na Paraíba! Eu tô em Cajazeira! Já fiz muitas perguntas, não respondeu nenhuma! Vai-te embora, bicho sem veigunha!